Isso além das expectativas, você terá uma semana inteira pela frente, a semana está apenas começando, você tem muitos dias para enfrentar e levantar, você tem muitos leões para vencer, amém ou amém? E precisamos entender acerca da concordância, concordância é andar de acordo, andar de acordo, é concordar, nós precisamos entender essa legalidade poderosa sobre as nossas vidas, essa legalidade, essa ativação, ela pode tanto servir para a tua vida, a tua vida particular, familiar, financeira, espiritual, ministerial, porque ela é muito forte, a concordância é algo estabelecido por Deus, pelos céus, que muitas vezes nós queremos praticar, nós queremos fazer, quantas vezes queremos de nosso jeito, quantas vezes queremos da nossa maneira, e não da maneira de conhecer uma pessoa, não da maneira de céu, será que estamos andando segundo a concordância do céu, será que estamos andando segundo a concordância do céu, o que é que o céu tem para nós, o que é que o céu tem para mim, como é que estou andando nessa terra, segundo as minhas vontades, ou segundo as vontades de Deus, eu preciso entender, eu preciso entender qual é o céu tem para mim, eu preciso entender qual é a forma que Deus tem para eu morrer, porque não tem como dois caminharem juntos, se não tiver importância, então isso significa que não tem como eu caminhar com Deus, em desacordo com Ele, porque não tem como dois caminarem juntos, se não estiverem em concordância, não tem como Deus caminhar comigo, se eu não estiver em concordância comigo, não é uma possibilidade, nós precisamos entender, nós precisamos entender essa dinâmica de concordância, essa tarefa, que é árvore, é árvore, ei, eu disse que para a direita Deus me empurrou para a esquerda, e não esqueci de falar, que há mil anos o seu desejo de ir para a direita, para respeitar o desejo de Deus, que ninguém mais reza, com concordância,